E um feirante foi preso hoje com 10 quilos de cocaína pura avaliados em 10 mil reais. Alex Cunha Barroso estava na casa onde mora no bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital. A polícia chegou até ele por meio de denúncias anônimas. No local também foram encontrados meio quilo de maconha tipo skunk, uma balança de precisão além de material para mistura da droga. Alex foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O forte calor em Manaus tem causado queimadas urbanas que se repetem todos os anos. Os casos são registrados em terrenos abandonados, na maioria das vezes. Foi preciso dois carros do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas em uma área no Parque 10. O fogo durou mais de 5 horas e assustou os moradores. Ninguém sabe como começou, só viu na hora que o fogo já estava alto. Aí todo mundo da comunidade se desesperou, com os baldes foram batendo, apagando até chegar o Corpo de Bombeiros. O caso é parecido ao de um terreno abandonado no Petrópolis. Dona Josefa olha e lembra do desespero que passou no início dessa semana. O incêndio no local atingiu essa árvore e quase deixou a casa dela em chamas. Na hora que eu pegou fogo, eu estava em casa, mas eu sei, fechei minha casa e sei. Porque isso aqui vai continuar. As pessoas não estão preparadas para esse tipo de coisa. É lixo. É lixo, é lixo, é lixo. Casos como esse se repetem quase todos os dias em áreas de vegetação aqui na capital. E para a população, a falta de conscientização é o motivo. Muitas vezes tem cidadão que não é nem aqui da área, vem de longe, de madrugada e descarrega lixo aqui porque está aberto isso aqui. Segundo o Corpo de Bombeiros, só em 2014 foram registrados 304 incêndios à vegetação. Esse ano, até o momento, 108 casos. E a maioria é na zona norte de Manaus. A gente orienta que as pessoas não façam uso desse tipo de situação para limpar o terreno. Que eles possam realmente fazer a capinação, possam chamar o pessoal do Incluve para fazer a retirada desses entulhos. Porque às vezes a pessoa até faz a limpeza do terreno, capina. Porém, deixa lá amontoado no canto e toca fogo. E às vezes não sabe que essa situação também pode incorrer no risco. Essa é uma prática criminosa e a multa pode chegar até 8 mil reais. E nesse período seco, as queimadas costumam aumentar. Por isso, a SEMAS tem intensificado as campanhas de conscientização aqui na capital. O importante é informar a população que a gente não precisa queimar nesse período. Que a gente tem o sistema de coleta de resíduos na cidade e que atende essa nossa necessidade. Então, a gente tem um trabalho muito intenso sobre a sensibilização ambiental das pessoas. E que todos sigam o exemplo de Dona Eliana. Todos os dias, o lixo do quintal dela tem destino certo. Eu não queimo. Junto, coloco na lixeira. Mais prático? Mais prático. Queimar, tá poluindo, né? E um carro pegou fogo na Avenida Constantino Nery hoje à tarde. O motorista não se feriu. Um longo congestionamento se formou naquela área. O motorista e o filho conseguiram sair a tempo do carro. O incêndio teria começado quando uma mangueira do motor se soltou. Eu venho descendo a Constantino Nery e de repente o carro começou a dar um cheiro de gasolina, né? Aí eu fui encostar o carro para ver o que estava acontecendo. Só começou a sair fumaça. Aí eu, na hora que eu parei o carro, fui levantar o capô do carro, ele começou a sair fogo. Por sorte, o major do corpo de bombeiros que estava nessa concessionária percebeu tudo e usou o hidrante da loja para apagar o fogo. Eu vim aqui para receber um carro. Em função da necessidade de ajudar o próximo, eles se mobilizaram juntamente comigo, né? Para ajudar essa causa de um incêndio que estava ocorrendo nessa viatura. Agentes do Manaus Trânsito estiveram no local. A polícia deu um apoio, puxou a água ali do outro lado, da Toyolex, e conseguiram contornar aqui a situação. Agora a gente está fazendo aqui a desobstrução da via, né? Uma vez que chegou a complicar aí o trânsito. Um longo congestionamento se formou. Cuidado com os carros. Nessa época do ano deve ser redobrado. As altas temperaturas causam prejuízos dentro e fora do veículo. Nas ruas de Manaus é cada vez mais comum encontrarmos fileiras de carros estacionados ao ar livre. O que não é uma boa escolha. No verão os termômetros marcam 37 graus. E se o carro tiver parado com vidros fechados, a temperatura interna pode chegar a 70 graus. Para os especialistas, esse aquecimento é ainda maior se o carro for de cor escura. Tem alguns painéis que indicam que a temperatura está muito alta e ele vai registrar lá. Um barulho sonoro, uma luz, alguma coisa vai indicar lá que está muito quente. Painel, volante, puxadores e até os bancos são os primeiros a dar prejuízos. O lado de fora do carro também corre risco. Nesta oficina, a maioria dos clientes procura o local por conta da queimação do verniz. E tem explicação para isso. Em primeiro lugar, o sereno. O sereno, a da noite, em contato com o sol, vai causar o que? Queimação do verniz. O serviço completo sai no valor de dois mil reais. A pintura dura até dois anos. Rodrigo disse que por conta da falta de garagem coberta no trabalho, o carro dele fica exposto ao sol todos os dias. E para evitar dor de cabeça, preferiu envelopar. O investimento foi de mil e seiscentos reais. O meu carro, durante o dia, é um trabalho bastante externo. Ele fica sempre exposto ao sol, isso vai desgastando com o tempo o verniz do carro. Eu envelopando, no momento que eu quiser, por exemplo, revender o meu carro, eu tiro esse envelopamento e eu estou com a cor original, conservada, com o verniz ainda intacto. Nas especializadas, o Insufilme custa a partir de cem reais. O envelopamento completo sai no mínimo novecentos reais e dura aproximadamente quatro anos. E no verão, as vendas chegam a aumentar cem por cento. A gente faz, assim, cerca de dez, quinze carros por dia. Quando chega o verão, aqui chega a ser trinta carros, quarenta carros. A gente chega a ter dia de a gente dispensar, que a gente não consegue atender. Outra dica para conservar o veículo é lavá-lo pelo menos de quinze em quinze dias. Neste posto de lavagem, o pacote de lavagem interna e externa e cristalização custa, em média, duzentos e cinquenta a trezentos reais. E é justamente para não gastar com o veículo que André lava o carro regularmente. O carro nem está muito sujo, o problema é que tem dejeto de passarinho e aí danifica a pintura. Então, não pode deixar muito tempo esse dejeto na pintura, senão mancha e não sai mais. Então, esse é um problema, ainda mais nessa época do ano que não chove, né? Então, tem que procurar sempre estar lavando o carro. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri